E aí pessoal, no vídeo de hoje, atualizações sobre os Nahuel, Bustos e Ferrarese. E em que o São Paulo deve focar? Nas Copas ou no Campeonato Brasileiro? Qual deve ser a prioridade do nosso tricô? Então, vambora para o vídeo. Vamos em final aí. Campeonato Paulista de 2 mil, se não me engano. De 1.237 jogos no clube, sendo 1.195 como titular. De 131 gols marcados. E agora, com uma nova marca no São Paulo. 100 jogos como treinador. No Brasil, quando você tem nove meses, mais ou menos, acho que nós temos por aqui, pelo São Paulo, dessa passagem aqui, já é, infelizmente, culturalmente, é um motivo de comemoração, de orgulho. E fico mais contente porque o São Paulo ainda, brigando em algumas frentes nesse ano, a gente fica feliz, gostaria de fechar o ano com um título. Aproximadamente cinco anos, separam as duas passagens de Rogério como técnico no Morumbi. Se o São Paulo não mudou muito neste período, o treinador sim. Eu mudei bastante porque a gente saiu, foi para outros lugares trabalhar, novas experiências, novas dificuldades. Claro que a vida de treinador não é só elogios, longe disso. Mas atletas consagrados do elenco falam dele como o principal técnico que trabalharam. E ressaltam a qualidade e inovação de treinamentos diários. Ah, eu gosto, cara, de chegar lá todo dia e por isso que eu chego duas horas e meia antes e aí eu começo a desenhar, né? Tem eu, tem o Charles, a gente começa, pesquisa, desenha, adapta, cria um treino em cima daquele treino, adapta um novo treinamento, né? Mas de resto a gente sempre cria muitas competições, desenvolvimento de trabalhos de finalizações, posse, construção com goleiros. É uma das coisas que eu acho que é um grande legado que o Michael Bill deixou para mim. Foi o cara que eu mais aprendi dentro do futebol, quando eu fui ao Liverpool, poder sentar com ele por um dia, conhecer como tudo funcionava nas categorias do, desde o sub-7 até o sub-20 do Liverpool, onde ele coordenava tudo. O São Paulo de Rogério, como jogador, ganhou muito. O São Paulo de Rogério, como treinador, ainda não ganhou nada. Tomara que ganhe. Por mais que o futebol brasileiro viva de ciclos, o do tricolor atual está fora da sua tradição. É que agora parece estar um pouco mais difícil, essa curva acentuada para baixo, ela está um pouco mais longa do que os períodos que a gente viveu como atleta. Eu espero que de uma maneira ou outra possa ajudar o clube a melhorar essa curva, que ela suba o mais rápido possível, porque já é praticamente uma década de uma curva de baixa. Com o contrato renovado até o fim de 2023, Rogério tem algumas oportunidades, sentado no banco, de buscar algo que ganhou muito no campo. Títulos foram 18 como profissional no Morumbi, mesmo que agora a dificuldade seja bem maior. Eu falo que a vida de treinador é você ir de fracasso em fracasso, mas você nunca desistir, porque é aí onde você vai alcançar o sucesso. E essas foram as experiências que nós passamos ao longo desses cinco anos, que separam a primeira dessa segunda passagem no São Paulo. O São Paulo que está próximo de anunciar na Ruel Bustos, jogador que pertence ao Grupo City. Só faltando assinar. De acordo com o nosso colega André Pirral, faltam apenas alguns detalhes para que o atacante chegue ao tricolor. O Bustos se destacou no Tagéres, da Argentina, e na última temporada defendeu o Girona, da Espanha. São Paulo que... Já administrado bem essa questão do que o São Paulo pode conquistar, dos riscos que pode, de repente, correr no Campeonato Brasileiro. Já são cinco jogos sem vencer, né? É a última sequência do São Paulo. A chance de ganhar a Sul-Americana, vivo na Copa do Brasil com vitória no jogo de ida. Eu acho que ele tem feito o correto. Desde o começo. Acho que no próprio estadual ele já administrava bem o elenco. É claro que muita gente pode estranhar, porque muita gente lembra do discurso dele, dizendo que o brasileiro era uma prioridade, que o brasileiro precisava... O São Paulo precisava do brasileiro para se recuperar de fato e para ir para uma Libertadores, para que no ano que vem fosse encarado como o São Paulo, né? Que a gente se acostumou por tantos anos a encarar e tudo mais. A questão é que o andamento das coisas, no fim... O que você queria? Não dá para ele hoje na Copa do Brasil, evidentemente, não dava para ele jogar com um time alterado ali. A própria Sul-Americana é um campeonato que agora, nessa fase, acho que ele poupou quando dava para poupar. Agora você vai poupar para o Ceará. Até pela força que tem o Ceará, acho que não faria muito sentido. E aí não dá para jogar todos os jogos. Então, claro que sempre há um dilema, sempre difícil. Até porque, é bom dizer, né? O São Paulo, desse jeito, se está olhando para a Libertadores, ele vai acabar dependendo de um título para ir para a Libertadores. Ele já está. Obrigado a mudar o modo de pensar. Porque o Rogério Cinei acho que era o técnico dos 20 que começaram nessa Serie A mais preocupado com o brasileiro. O foco dele era o brasileiro. Ele chegou a falar, olha, Sud-Americana, um abraço, não estou afim. Sinceramente, não estou afim. Colocou a diretoria numa situação um pouco espinhosa nessa decisão. Porque o São Paulo, no seu orçamento, aquele planejamento feito para a temporada, o São Paulo colocou conquistar a Sul-Americana. Era fazer a final do Paulista, que o São Paulo conseguiu. E ir para as quartas da Copa do Brasil, que o São Paulo conseguiu. Ficar em sexto no brasileiro, que está ficando bem difícil. E ganhar a Sul-Americana. O Rogério, no começo, ele não via... Isso é a previsão orçamentária. É a previsão orçamentária. Isso, para mim, é um equívoco do tamanho do mundo. Você colocar em previsão orçamentária... Um título. Um título é uma insanidade. É, mas no Paulista, por exemplo... É muito ousadia. Mas, assim, por exemplo, acho que no Paulista imaginava. O Palmeiras, ser segundo colocado num campeonato que tem o Palmeiras, é o normal. Na Sud-Americana, acho que o São Paulo não via tantos adversários assim, achava possível. É isso, é isso aí. Eu entendo que esportivamente era possível, mas a questão é um pouco das previsões. E até agora, elas estão... As que já acabaram. Elas estão vivas. Algumas já foram concretizadas. A final do Paulista, quartas da Copa do Brasil. E a Sud-Americana, eu acho que é uma possibilidade de título mais fácil para o São Paulo, mais acessível do que a Copa do Brasil ainda. Por mais que o São Paulo já tenha vencido a partida de ida das quartas de final. Mas o Rogério é uma figura, nesse ponto, estranha ali, né? Porque a torcida do São Paulo, acho que percebendo as limitações do time, tem abraçado, sempre com mais de 40 mil ingressos vendidos para a partida da Sud-Americana. A torcida do São Paulo tem abraçado essas Copas, tem se agarrado muito nisso. A diretoria tem colocado no orçamento isso, essa possibilidade. E o Rogério, não. Não dá para ignorar o brasileiro. O São Paulo deveria se diminuir suas dívidas. Não pensar em títulos nesse momento. Como o futebol não funciona assim como prioridade, os resultados acabam, em algum momento, engolindo e mudando os planejamentos. Por isso que a gente tanto fala em SAF, porque a SAF geralmente vai ser muito mais realista. No final das contas, nesse momento, o São Paulo, para mim, joga um futebol coletivamente bom. O São Paulo cometeu muitos erros individuais, por isso perdeu o jogo para o Atlético Paranaense. O São Paulo tem jogado um futebol melhor do que os seus resultados. O futebol que o São Paulo joga não é um futebol de quem vai ser rebaixado. Ao contrário. E o São Paulo tem oito jogos no Borumim de mata-mata esse ano e oito vitórias. Eu acho que o São Paulo tem que investir nas Copas, principalmente na Sul-Americana, como disse o Bubu. É um torno menos difícil para o São Paulo, não porque não tem o Flamengo no caminho. As Copas do Brasil não tem o Flamengo, que é um time muito melhor que o São Paulo. Os outros times da Sul-Americana, o São Paulo pode competir fazendo bons jogos. E acho que o São Paulo conseguiu uma Copa Sul-Americana e não terminar o ano com mais dívidas do que tinha no passado, conseguir abater as dívidas. Mas uma parte legal dela, o São Paulo terá feito uma grande temporada. Vamos falar primeiro então do Nahuel Ferraresi e Nahuel Bustos, essa dupla aí que deve desembarcar no Morumbi. O Nahuel Ferraresi a gente trouxe aqui no domingo, foi uma agitação ali, informação que a gente trouxe aqui no canal. O São Paulo retomou as conversas com esse jovem zagueiro de 22 anos, que é venezuelano, tem dupla nacionalidade, também é argentino, e pertence ao grupo City. Ele foi emprestado, estava emprestado na última temporada no futebol português, e aquela situação, o São Paulo há algumas semanas foi atrás, viu as condições, sabe quais são as condições, e viu de repente o negócio ficar muito difícil. São Paulo deu uma esfriada na situação, encerrou uma primeira conversa, mas retomou e retomou com força. Qual que é a ideia do São Paulo? Mesmo sabendo que o grupo City quer vender o Nahuel Ferraresi. A ideia é um empréstimo com opção de compra, você colocando algumas metas ali, a serem batidas pelo zagueiro, para o São Paulo ter ali a opção de compra, para o São Paulo exercer ali a opção de compra, também com metas, enfim. É uma situação que o São Paulo ainda vai dar uma cartada final, ainda vai ter uma conversa um pouco mais definitiva, para tentar contratar esse jogador, que agrada muito, inclusive, a comissão técnica pelo estilo de jogo. É jovem, tem velocidade, tem saída de bola, e é um jogador que tem estatura defensivamente na bola aérea, é muito bom, e o São Paulo tem tido dificuldades na questão da bola aérea, então é um nome que agrada muito a comissão técnica do Rogério Ceni. É uma situação que segunda-feira, hoje vai ter uma conversa importante da diretoria de São Paulo, com o grupo City, existe uma relação boa ali do presidente Casares, com o CEO, o homem forte do grupo City, e aí as conversas podem avançar, pela questão do Nahuel Ferraresi. Tem um outro Nahuel do grupo City, que o São Paulo também está tentando contratar, olha só que coincidência, mas esse já está mais avançado, o Nahuel Bustos, atacante, que surgiu muito bem, lá no Tadjeres de Córdoba, em 2019, inclusive eliminando o São Paulo, na pré-libertadores. É um jogador jovem também, é um jogador que tem ali passagens pela Europa, mas é um jogador que vê com muito bons olhos jogar no São Paulo. Inclusive a torcida do São Paulo ficou ali, polvorosa nas redes sociais, porque ele começou a seguir o perfil do São Paulo, seguia já o Caleri, seguia o Casaresi, companheiro de ataque, então é uma situação que o São Paulo também está vendo por empréstimo, com opção de compra, e as conversas já estão adiantadas. Então você tem ali um avanço nas conversas, em relação ao que é o Nahuel Ferraresi, o Nahuel Bustos está próximo, são alguns detalhes ali que estão faltando, detalhes muito mais burocráticos e de questão de documentação, do que propriamente alguma coisa em relação a valores, ou tempo de contrato, ou até mesmo um modelo de negócio. O Nahuel Bustos, ele está empolgado com essa ideia de jogar no São Paulo, sabendo que tem o Galopo lá, sabendo que tem o próprio Caleri, enfim, é um modelo de negócio, muito parecido com o Nahuel Ferraresi, mas o avanço é com o jogador, a diferença que você tem entre os dois negócios, do Nahuel Ferraresi e o Nahuel Bustos, é que está mais adiantado com Bustos, porque você tem uma conversa um pouco mais já certa, mais clara com o jogador. No caso do Ferraresi, é o que está pegando, mas o São Paulo e o Grupo City estão conversando, para tentar fechar as duas contratações. Nada ainda está assinado ou apalavrado, mas o São Paulo tem a expectativa de avançar nesses dois negócios, ainda essa semana. Quarta-feira tem um jogo importante aí, pela Copa Sul-Americana, São Paulo pega o primeiro jogo no Morumbi, contra a forte equipe do Ceará, a boa equipe do Ceará. Antes de falar do Ceará, há pelo menos três dias, conto para vocês, que Nahuel Bustos está perto de virar jogador do Tricolor. Primeiro houve um acerto entre o argentino, de 24 anos de idade, e o São Paulo. Durante o fim de semana, também houve avanço com o Grupo City. Tratativas para empréstimo de uma temporada, com opção de compra. Resta agora apenas a parte burocrática, envio de documentos, realização dos exames médicos, e a assinatura do contrato, ótima aquisição do São Paulo, para essa função de atacante de lado de campo. Só que ele não deve ser o único Nahuel, contratado pelo São Paulo nessa janela de transferências. Nahuel Ferraresi, zagueiro venezuelano, que também pertence ao Grupo City, e estava emprestado na última temporada ao Estoril, não vai mais jogar na Turquia. Na semana passada, quando existiam dois clubes turcos dispostos a comprá-lo, as negociações esfriaram, e já as tratativas com o São Paulo foram retomadas. Negócio um pouquinho mais distante do que o Nahuel Gustos, mas existe uma possibilidade grande de um acordo entre o São Paulo e o Grupo City. Na tarde dessa segunda-feira, o presidente Júlio Casares tem uma videoconferência, com representantes do Grupo City, para tentar encaminhar esse acordo a respeito do Ferraresi. E aí, pessoal? Eu concordo com o Rodrigo Bueno, né? Tem que abraçar as Copas. Se conseguir um título da Sul-Americana, ótimo. Se for na Copa do Brasil, sensacional. É um título ainda que o São Paulo não tem. Lembrando também que o São Paulo disputou muitos anos de Libertadores, e aí quem não disputava Libertadores não podia disputar a Copa do Brasil. Copa do Brasil para ser cenhado também nunca foi aquele desejo do São Paulinho. Desejo, óbvio, sempre a Libertadores. E aí, se não der a Libertadores do Brasileiro. Mas é isso. E com relação à entrevista do Rogério Senna, ele colocou, né? O São Paulo já está numa draga aí, já maior do que períodos anteriores, né? Eu lembro muito depois do bicampeonato mundial da Libertadores. O São Paulo fica um tempo, ali de 95 até 2005, 10 anos, e isso já passou, né? E ainda assim, nesse período, o São Paulo ganha a Paulista. O São Paulo ganha o São Paulo. Então, o São Paulo ganha títulos ainda. E é um time que tinha bons jogadores, para ser sincero. Apesar da draga. Não tinha boas defesas, então o Rogério Senna sofria muito. Mas no ataque, ele tinha sempre um França, um Luiz Fabiano. Então, bem. Voltei um pouquinho mais, para falar de presente. E o Rogério Senna aí, tentando essa reconstrução, deu crédito ao Michael Bill, né? Que começou com ele, e hoje é assistente técnico do Gerrard, lá no Aston Villa. E todo mundo fala muito bem dos treinamentos do Rogério Senna. O Rogério Senna aí, que está há nove meses, sem jogos com o São Paulo, somando as duas passagens. E não tem outra opção melhor no mercado. Eu gosto do Rogério Senna. Como jogador, como técnico, vejo méritos. Ele erra, erra sim. Como no último jogo ali, tocou o Moreira de lado, manteve o jogador aí, que no segundo tempo estava legal, apesar de ter feito um bom primeiro tempo, faz algumas trocas, de vez em quando, que eu não concordo. Mas ele é o técnico do São Paulo, ele sabe melhor do que ninguém. E a gente está falando de um cara, que começou como técnico em 2017. A gente está em 2022, então são apenas cinco anos, entendeu? Um técnico muito jovem. E ele erra. Mas é bem a certa. Então o São Paulo, hoje está vindo nas três competições, pelo grupo de jogadores, mas também pelo técnico que comanda essa equipe. Agora, a preocupação fica com relação ao Campeonato Brasileiro, né? Tomara que não se repita a história do ano passado, né? Que São Paulo foi até um certo ponto nas Copas, que era fora delas, e aí no Brasileiro, que era uma draga, e a gente ficou disputando aí para não cair no Brasileiro. Esperamos que isso não aconteça novamente no Brasileiro. Agora, o que o Vitor Birner também comentou, o desempenho é muito melhor que a pontuação, só que o desempenho tem que virar a pontuação do Brasileiro, porque o torcedor fica preocupado. E a torcida é o ponto alto do São Paulo já há anos, esse ano mais ainda. O Tão no Morumbi já são mais de 46 mil ingressos vendidos para o jogo de amanhã contra o Ceará. Então o casa vai estar cheíssima para o duelo pela Sul-Americana. E atualizando sobre os Nahwells. É isso, né? O Bustos deve estar chegando no Brasil ainda essa semana. Só falta assinar. Então está super, hiper, mega, bem encaminhado. Ao que parece, cada vez tem boas relações com o Grupo City. A questão fica que o São Paulo gostaria de um contrato de um ano e meio para não ter que perder o jogador no meio da temporada do ano que vem. Mas, cada vez mais, ao que parece, essa é a opção aí de empréstimo com futura opção de compra caso alcance determinadas metas. Mesmo esquema do Caleri, deve ser de apenas um ano. E o Ferraresi deve seguir o mesmo caminho. Ele que estava encaminhando um acerto com o futebol turco, mas deu para trás. Ao que parece, agora o São Paulo é o seu destino. E aí? Você acha que com esses nomes o São Paulo muda de patamar? Eu não sei se muda de patamar, mas já é um time competitivo no sentido de vontade, no sentido de futebol também. E eu acho que com esses dois jogadores agrega, né? Você vai ter mais uma opção na defesa. E principalmente no ataque, você vai sair de Luciano e Calera e vai ter mais um nome. E aí não fica dependendo de Éder e companhia. Apesar que assim fica ainda a minha saudade, no bom sentido, que o Rigoni, sei lá, poderia mais, né? O São Paulo teve três anos de paciência com o Pablo e não teve um com o Rigoni, mas, bom, vida que segue. O jogador já está na media league soccer. Agora teremos Nahuel Bustos. E aí o número de estrangeiros agora vai ficar acima do permitido. Mas lembrando que como a Arboleda não joga esse ano, o São Paulo vai estar com os cinco estrangeiros, os colorados, o Gabriel Neves, Galopo, Bustos e Ferraresi. Mas ano que vem um deles vai ter que sair. É o que parece o primeiro da fila é o colorado. Se machucou bastante, jogou apenas 12 jogos e não tem entrado com frequência. E o Gabriel Neves ainda não tem contrato renovado dos dois, tem contrato vencendo no final do ano. E aí o Rogério Ceni deixou para a diretoria. Pega o futebol apresentado no time dos milímetros, acho que poderia ser muito bem contratado. Até porque o custo, né? Não é grande coisa. Então é isso, pessoal. Sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações. E se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações, uma ótima terça-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento ranqueamento de vídeos no YouTube, o pulo do gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisar aparecer.